Eu vim pra cá com... eu tinha exatamente 11 anos. Eu vi essa quadra sendo construída, eu vi aqueles outros prédios que ainda nem existiam sendo construídos. O visual é muito bonito, né? Eu gosto de morar aqui primeiro porque é prático, é perto do meu trabalho. Eu vou trabalhar de bicicleta, é no centro, é próximo de tudo. Tudo é muito bom pra minha filha, por conta do espaço e o condomínio em si que é maravilhoso, né? Aqui nós podemos viver e não só morar. Quando a arquitetura e o urbanismo são para todos, tudo ganha mais vida. 15 de dezembro, dia do arquiteto e urbanista.